A reunião de hoje foi muito bacana. Aproveitar e agradecer a presença dos alunos de direito do curso da Docton. Foi muito importante. Vieram aqui ver como que funciona o Legislativo, como que as leis são feitas, a votação. Parabenizar aqui em nome dos professores, a professora Kézia que trouxe, e também os alunos. É muito importante essa participação dos alunos. Então foi uma reunião muito bacana e os alunos puderam ver como que funciona o Legislativo. Também quero realçar aqui também, dia 2 de abril foi o dia de conscientização sobre o autismo. Então é importante que toda a sociedade, toda a comunidade, tenha esse... Chame a atenção para a importância que é desse diagnóstico, saber conviver, Saber como que essas pessoas devem ser tratadas e na escola, na rede pública, né? Hoje existe o professor apoio, que é uma lei que dá o direito desse aluno ter um acompanhamento. Então isso é muito importante. Então esse mês de abril todo, ele vai ser voltado para chamar a atenção sobre o autismo no Brasil e no mundo. E também, aproveitando também, na data de ontem, né, se comemora os 50 anos das comunidades terapêuticas no Brasil. Então a fundação das comunidades terapêuticas no Brasil também. Outro fato importante, né, essa comunidade a cuida dos dependentes químicos. Todos os diversos tipos de drogas, bebidas. Então é muito importante, né, essas... Lembrar também que é um assunto, né, tem uma comunidade terapêutica muito importante, Funciona ali no Coquia Rural e é Santa Mãe da Providência, que é... Faz um trabalho, né, excepcional, cuida do nosso dependente químico. Então a gente tem que valorizar e divulgar isso, né, que a comunidade possa participar de uma forma ou de outra. Conta com voluntários, né, então são pessoas importantes que acolhem, né, Têm um carinho especial com esse dependente químico. A gente sabe que a dependência química, só o amor e o carinho pode ajudar essas pessoas. Então eu quero aqui parabenizar por esses 50 anos das comunidades terapêuticas no Brasil. Em especial a nossa aqui de Maioaçu, né, que faz um trabalho muito gratificante. Então é Deus, né, que está na frente, que possa abençoar e iluminar esses voluntários, essas pessoas que contribuem com o seu trabalho nesse gesto de amor ao próximo. Obrigado.